Hoje é um dia muito especial, vou fotografar o meu batom com a maqui Oi gente, bom dia, hoje é um dia muito especial Vou fotografar o meu batom com a maqui Hoje e amanhã na verdade, então vão ser dois dias de fotos e vídeos Cheguei aqui no estúdio, eu vou fazer minha maquiagem Então minhas coisinhas estão todas aqui na bancada E eu vou mostrar o máximo que eu puder pra vocês Porque esse é um momento muito especial, caso vocês não viram ainda o vídeo que eu mostrei O desenvolvimento desse batom aqui, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês Ele é filho único E eu fui na fábrica lá no Canadá, desenvolvi o batom Foi muito maravilhoso, foi um sonho E chegou a hora de fotografar pro grande dia, pro lançamento Então acompanhem um pouquinho aí de como vai ser essas fotinhos Como foram as ideias das fotos, do vídeo Vão ter convidados especiais também por aqui E vamos lá Maravilhoso, meu decido, lindos Aqui, ó Bom, gente, coloquei vocês aqui E esse é o primeiro look Que é com o cabelo liso, assim, pra trás Meio patricinha de Beverly Hills Ainda tô com uns grampinhos aqui E a revelação da cor foi no meu casamento Mas esse dia aqui é antes do casamento A gente tá no dia... A gente tá em abril ainda Mas esse vídeo só vai depois Então, se você não viu ainda o vídeo do casamento Ou a revelação da cor Vou mostrar pra vocês Agora, esse batom é filho único, gente Só existe ele por enquanto Ele que eu trouxe do Canadá É o 001 É o primeiro de todos Então a gente vai usar pra fazer as fotos Pra fazer tudo Então vamos lá Ai, ele é muito lindo Fazia tempo que eu não faltava ele Porque eu tô guardando ali no meu cofre, gente Porque, de verdade, só existe ele Muito lindo, muito lindo Ah, apaixonado Só apaixonado Vamos pra primeira foto, então Esse é o meu look, olha Muito chique Só vai tirar daqui pra cima Então, ó Meu chinelão aqui Maravilhoso Comforto em primeiro lugar E olha esses brincos Foi? Aham Tcharam E o meu batom maravilhoso Vamos lá A Nath, que tá aqui Dá um oi, Nath Oi Vai filmar os bastidores Pra mim Vai filmar os bastidores É, sim, né? É, sim É, sim É, sim É É É É É É É Segundo look É com o rabo de cavalo bem alto Tipo Betty Cooper E maquiagem mais pesadona, ó Delineado Brincão Dá um oi aqui, gente Essa é a equipe toda E aí, o que vocês acharam? E aí Eu tô esperando a receita de vocês Tchau Obrigado Oh, 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 oh You gotta listen up, listen up There's not a thing that I can't get from you Boy, I don't need that much, need that much How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me thanks I never needed you to give me thanks All I ever need, I, need, I All I ever need is here with you Baby, it's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oi gente, segundo dia no estúdio pra mais fotos e vídeos da MAC E hoje a gente tem alguns convidados especiais, alguns influenciadores Que a gente chamou com o maior carinho pra participar dessas fotos, desse ensaio Então o primeiro está ali, Rômulo, mais conhecido como Kylie Maravilhosa E as fotos aparecem aqui Ah, esse fundo amarelo é tudo, gente Olha como ficou o batom nele Nossa, Fabi maravilhosa Vivi tirando fotos Dá um oi E temos meninas se arrumando por aqui Já fez suas fotos né, viada Eu já vi tudo Tudo bom Cara, eu vi, aí eu pensei que tipo assim, ia demorar Aí ela já acabou É muito rápido né É que assim, deu um clique e ela já tá pronta, já tá linda Eu amei seu batom Ficou maravilhoso, foi ele negra Tipo assim, não sei como aquele... Ficou lindo né Ficou branquiçado, tipo um... É que ele é rosinha Arrasou Ai, quem está aqui? Oi, tudo bom? Ficou honrada também Ai, são dois né Tudo bom, que linda Gente, tô louca pra ver com a gente Duda, estou louca pra ver na sua boca Nesse bocão Lindo Suspense pra vocês Cadê a Bels? Cadê a Bels? Ah, só no banheiro trocando Ah, temos mais uma Olá Você gostou do meu batom Eu amei, gente, olha o seu batom Eu já tinha visto Você tinha me mostrado uma vez? É, mostrei, mostrei Mas ao vivo com a make é outra coisa Aqui tá rolando um backstage real mesmo, muita gente Dá um oi, gente! Laís! Oi, Laís! Vamos arrasar com... É, peraí Sabe quando eu chorei e eu vloguei? Foi ela, foi ela que fez isso Eu derrubei seu brinco Ops, sorry Emoção Emoção, muito choro aqui envolvido Esse estúdio é lindo, lindo, lindo E a Bels Bels Ai, linda, linda Vai fazer as fotos agora Eu não quero me maquiar Eu quero filmar tudo aqui que tá rolando Não, Shana! Me ajuda! Agora é sua vez, né? Deixa eu ver o batom Meu Deus! Ficou lindo demais Gente, fica lindo em todo mundo Ele é lindo, né? Arrasa nas fotos então Que eu vou me maquiar Música 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 Fotos feitas Agora a gente vai gravar videozinhos A Bels vai começar A Bels vai começar Porque ela dança muito Então ela vai arrasar aqui, ó Ai, esse fundo amarelo tá tão lindo Olha que demais essa foto Fazendo os retoques, né? Música 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 Just call on me And so remember I will be there for you, baby Remember There's nothing out there to get you When life throws lemmas Just call on me Just call on me Just call on me Just call on me As meninas foram embora E agora a gente está gravando mais algumas cenas Antes do meu laboratório Aqui, ó Muito legal Estamos criando meu batom Aqui com presentinhos Vai ter de noção Que a gente sempre A gente está gravando A gente está gravando A gente está gravando About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it Somehow We can't miss out I'm done Living life with the lights I'll die with my own doubts Ai, por favor Vol when I shut down Iivalry I'm down I'm home Loing O Santos Jana estava temendo pela minha vida Assustadíssima Coitada da cama, gente Bom, gente, já cheguei na minha casa E eu tô muito feliz Não poderia estar mais feliz Porque foi tudo incrível As fotos ficaram lindas O vídeo ficou incrível As meninas foram maravilhosas Super parceiras Muito incríveis mesmo Obrigadão a todas O batom ficou lindo em todo mundo Nossa, gente, eu não podia estar mais feliz Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dos bastidores Como funciona Um beijo, deixa o seu joinha Se inscreve se você é novo por aqui E até mais